Abertura E a uma supertaneia Vamos lá nas mãos E a uma supertaneia É o ícone do chão É o ícone do chão E quem quiser? Vamos lá nas mãos E a uma supertaneia Vamos lá nas mãos E a uma supertaneia É o ícone do chão E quem quiser? Agora tem uma ladinha Vida de volta! Simba! De uma caixa, essa porta no barco O mundo tem que ser atrás Só ouvindo essas ondas do coração O mundo tem que ser atrás Aproveita o barco O mundo tem que estar juntos E agora pelo mar A melhoria se quiser Pra chegar onde cheguei A nenhuma validade Me faça estar no que passei E eu tenho força de vontade Pra viver no que fiz Pra viver a todos de ouro Pra chegar até aqui Só ouvindo as práticas Vamos dançar! Vamos dar as mãos! Vida de volta! 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 Vamos até as luzes, um, dois, três, quem vai passar é por Deus É o grito dos campanhos e quem desabora é o choro Sabe o que será que fala aí? Vamos mexer, assim Ei! Por favor! Eu gostaria que os aplausos de vocês, a todo o pessoal da Lucro, que os aplausos de vocês A todos os que eu vou ouvir, aplausos de vocês, a todas as entidades carentes aqui de Araraquara Ao prefeito também, e a um garoto especial, que com certeza o grande coração do Reymar também falou mais alto O Gustavo, que os aplausos de vocês É um menino de dois anos, que precisa fazer um tratamento na gira e que fica realmente muito caro Mas a gente tá aqui, o ser humano, tem muita gente boa de coração A exemplo do Reymar, o João dos Lanceros, tá na turma em todo mundo O Jornal de Araraquara também Aplausos de vocês pro nosso querido Gustavo de Araraquara Então a palavra do Reymar vai dar uma aula pra vocês, pra gente ir embora Galera, obrigado por compor, por ajudar a nossa vida do Estado Pra todos que estão aqui, o presidente da Luz Obrigado por estar ali, maravilhoso E essa galera ali, maravilhosa Obrigado, desculpa Chega aí Eu quero tudo Eu quero tudo Eu quero Eu quero Um beijo no coração de vocês Tchau, Maracara Eu cheguei na palavra Eu vou vir para me indicar A galera Eu vou vir para o meu amor É por mim Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web